Rodrigo Ah, a mãe Mãe, a mãe, a mãe Quem é? Ele foi... Só o almoço Parece que eu gostei mais O nome que já apareceu Vocês estão mais nervosos Daquela... Tá muito linda também Todas as duas são lindas Eu gostei mais Da tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Pensar a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Pois o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará É que a língua não há E aí vai o jogo mais emocionante do ano Opa! 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 Eu não tenho vergonha de ser brasileiro É isso aí, eu não tenho vergonha de ser brasileiro Já diria o apóstolo Paulo, eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha de ser brasileiro É isso aí, eu não tenho vergonha de ser brasileiro Eu não tenho vergonha de ser brasileiro